Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Médium 24 horas, esse é o nosso tema de hoje. E para iniciarmos essa reflexão, nós vamos primeiramente nos socorrer do livro dos médiums, que no seu capítulo 14 traz a seguinte informação para todos nós. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Olha que afirmação interessante. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Por isso, nós podemos dizer que todos são mais ou menos médiums. Uns têm mediunidade a mais, outros um pouco a menos, mas é orgânica. Essa faculdade não se revela da mesma maneira também em todos. Geralmente, os médiums têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem. Ou seja, um médium pode ser audiente, ele ouve, ele pode ser vidente, ele vê, ele pode incorporar, ele vai transmitir a mensagem dos espíritos, ele vai psicografar, ele pode ser um médium de efeitos físicos ou efeitos intelectuais, e tem médiums que têm todos os tipos de mediunidade, como nós conhecemos, Eurípides Barzanufo, Chico Xavier, tinham todos os tipos de mediunidade que a gente pode imaginar. Então, diante disso, fica claro que todo ser humano tem algum tipo de sensibilidade mediúnica. Portanto, quando nós ouvimos aquela voz interior que todos ouvem, essa voz geralmente que vem nos ajudar a tomar algum tipo de decisão, isso é mediunidade. Então, todos têm isso. Todos têm essa voz interior que nos ajuda a determinar aquilo que nós vamos fazer. Entre os médiums, existem aqueles que detêm a faculdade mediúnica bem mais caracterizada, ou seja, a sensibilidade mediúnica é mais acentuada ou ostensiva, como nós costumamos usar esse termo para destinar aqueles médiums que são mais de missão. E para esses médiums, que são ostensivos, o estudo e o aprimoramento moral são imprescindíveis. Por quê? Porque a qualquer momento pode precisar colocar essa mediunidade em prática. Agora, infelizmente, muitos médiums espíritas mesmos pensam que a mediunidade só deve ser exercida dentro do centro espírita. Diga-se de passagem, fazendo uma crítica aqui, isso é desculpa para que fiquem acomodados e continuem vivendo sem preocupação, sem a preocupação de se transformarem moralmente, sem a preocupação de mudarem seus hábitos, sem se preocuparem em conquistarem novas virtudes. Isso é desculpa. Ou seja, parece que mediunidade é um acessório que fica guardado lá dentro do centro espírita. Quando o médium chega, ele pega esse acessório e o usa. Quando ele sai, ele deixa o acessório lá novamente. Infelizmente, infelizmente, isso acontece com muitos. Nós não estamos aqui também querendo dizer que o médium tem que sair pelas ruas, incorporando, dando passe, conversando com o espírito, porque isso aí seria um exagero e muitos iam pensar até que eles são loucos. Então, não é isso. O que nós queremos é que entendam que, sendo a mediunidade uma faculdade orgânica que está em cada um de nós, o médium deve estar sempre ligado para sentir o que está se passando ao seu redor. Porque, sentindo o que está se passando ao seu redor, que ele pode agir de alguma maneira, vendo o que está acontecendo ali no seu campo espiritual. E isso às 24 horas por dia. Esteja ele acordado ou esteja ele dormindo. Parece exagero o que eu estou falando, mas não é. Isso também não vai atrapalhar a vida do médium. Ele fala, eu vou viver só em função disso, não. Isso não atrapalha a vida do médium. Ele é médium organicamente falando. E ele pode muito bem viver moralmente e viver normalmente, é claro, cumprir as suas obrigações com a família, no seu trabalho profissional, na sociedade, na religiosidade, agir normalmente. Mas sempre deve estar consciente de que é um ser espiritual e que pode se ligar constantemente com a espiritualidade. Isso de forma natural. Porque a mediunidade faz parte da natureza, como nós estamos falando. É algo natural, não tem nada de anormal ou sobrenatural a mediunidade. E quando nós agimos assim, até os sonhos são mais proveitosos. Porque o espírito procura no momento que o corpo descansa, porque o espírito não precisa dormir. Ele procura ir aprender coisas novas, coisas virtuosas, participar de cursos, participar de encontros para seu aprimoramento intelectual e aprimoramento moral. Mas também pode acontecer o contrário. Quando o médium não está ligado, seus sonhos podem os levar para locais perturbadores, para locais promíscuos, para locais onde não vai ter proveito nenhum. Só vai causar transtorno. E não tenhamos dúvidas. Os sonhos mostram exatamente o quanto nós ainda estamos despreparados ou descuidados com o nosso aprimoramento moral. O sonho, meus irmãos, mostra exatamente quem nós somos. E quanto mais moralizado, melhor será o médium. Isso é claro. No entanto, o que nós presenciamos muitas vezes são médiums despreparados, que não largam as suas baladas, não combatem seus vícios e seus defeitos morais. E mesmo assim, ainda pensam que podem receber espíritos de luz quando estão no centro espírita, no trabalho. Aí nós perguntamos, nós questionamos, que tipo de espíritos podem estar acompanhando esses médiums, se eles agem dessa maneira? Porque são espíritos que se ligam a eles nos ambientes que eles frequentam. Com isso, ao invés de ajudarem as casas espíritas, como seria o normal, acabam dando trabalho para a casa espírita, porque esses espíritos vão tudo junto com eles para lá. Nós já vimos médium até abandonarem seus trabalhos mediúnicos nas casas espíritas, pois se sentem perturbados, sentem medo, sentem falta de confiança. Conhecemos alguns até que declararam que sentiam medo de trabalhar em trabalhos espirituais, em hospitais psiquiátricos, por exemplo, afirmando que o ambiente é muito pesado. Aí a gente pergunta mais uma vez, será que o ambiente é mesmo pesado, ou é um médium que não está moralmente preparado? Para o médium que cuida da sua reforma íntima, não existe ambiente nem pesado nem leve. O que há são irmãos necessitados, precisando de compreensão, esclarecimento e ajuda. Não importa quem são esses irmãos. Se nós estamos preparados, nós vamos conseguir atender a todos com a maior tranquilidade. Estejam eles na ignorância total, ou estejam eles mais tranquilos. Portanto, meus irmãos, é como nós falamos antes. O médium que está preparado e está ligado 24 horas no dia, ele vai poder cumprir sua missão. Seja no sentido de receber orientações de seus protetores espirituais, ou mesmo para encaminhar espíritos necessitados ou ignorantes. Encaminhar para os locais de refazimento. Isso independente do local onde ele se encontrar. Ele vai conseguir fazer isso com tranquilidade, sem chamar a atenção. Então, nós podemos estar em uma cidade movimentada, em um calçadão de uma rua onde passam milhões de pessoas durante o dia, e poder atender um espírito ali com a maior descrição e ajudá-lo. Ou então receber uma mensagem também ali, sem ninguém perceber o que está acontecendo, porque estamos equilibrados. Enfim, todos aqueles que firmaram um compromisso de trabalhar mediunicamente, não podem esquecer um minuto sequer que médium desligado é médium descontrolado. E nesse momento em que o planeta, o nosso planeta Terra, passa por grandes transformações, mostrando-nos claramente que nós estamos em transição, sim, é que os médiums serão mais necessários. Por quê? Porque os médiums podem ensinar ao maior número de pessoas a realidade do mundo espiritual, a realidade da vida espiritual. Portanto, se você é médium, meu irmão, fique ligado. Se você é só médium orgânico, também preste atenção que você recebe muitos avisos na sua vida, muitas informações preciosas da espiritualidade amiga. Um grande abraço a todos vocês, meus irmãos, e paz e alegria em todos os corações. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!